N-N-N-T-O-P-L-I-S Esse, esse é o DJ João, faz sucesso com as novinhas Faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso com as novinhas DJ NWT, tá lançando só as... N-N-T-O-P-L-I-S 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 Bem-vindo ao Baile do Elipa Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile Novinha puta maldita Novinha puta maldita Os men não vai te comer Os men não vai te comer Os men não vai te comer No Baile do Elipa 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 No Baile do Elipa